Alvintes, estamos aqui na casa do Edson, ele está dando lugar. Ele não fez nada, olha o copo de guaraná do menino. Levou a guaraná todinha, está seco. Só com o copo dele secou. Olha o Arthur, tudo devagarzinho, pegou a salsicinha todinha. E o copinho verdinho. Olha como ele deixou a salsicinha de Samuel. Mal com o meu cozinheiro não, meu cozinheiro come na tigela, olha para aí. Olha o tamanho, por isso que ele cozinhou, ele é o mais que vai comer. Olha o copinho do cozinheiro pequeninho, agora o meu é o mais pequeno que tem, meu. É o que mais tem, rapaz, misericórdia. Olha o meu copinho de guaraná azul da Assembleia de Deus. Você não vai gostar hoje não. Rapaz, quem levou a guaraná foi esse copo aqui, olha. Olha o tamanho do copo, meu povo. Esse não é nenhum copo, é uma jarra de suco. E cadê o seu?